Hello! Quem tava com saudade de maquiagem nesse canal? Vamos retomar a vida deste canal, não é verdade? Gente, quase que esse vídeo não sai, mas estou aqui com a minha encomenda. Sabe de quem? Vocês já sabem o que vocês viram no título. Francine Elk. Vou abrir com vocês esse pacote. Eu comprei na Riachuelo, porque no site dela simplesmente estava esgotado. Eu entrava lá todos os dias, mais de uma vez por dia, pra ver quanto que eles iam repor a base. E assim, né? Eu não sei, mas se repuseram, porque depois eu não entrei mais. Ó, veio nesse saco, eu achei que iam me mandar numa caixa. Eu comprei, gente, o que eu realmente gostaria de comprar. Se eu, pensei assim, se eu, Gabri Zank, não falasse de maquiagem no canal, o que eu compraria? Então eu comprei coisas que eu realmente gostaria de usar. A base, obviamente. O corretivo, que tá todo mundo falando. E, gente, eu não tenho nenhuma boa experiência de corretivo em stick, em bastão. Porque super acumula, às vezes a cobertura não é boa. E tá todo mundo falando muito bem desse corretivo aqui. Comprei esse gloss maravilhoso, olha só. E comprei também o delineador. Eu não comprei a máscara de cílios, porque eu não achei. Tava esgotada já no site dela. Mas eu acho que vocês já vão encontrar pra vender em outros lugares. Vou deixar o link aqui pra ajudar vocês. A marca é toda preta e branca, mas a embalagem externa, né? Ela é toda coloridona, assim. Meteu o carnaval aqui. Loucura. Eu achei muito linda, tá? Inclusive, olha só. A base, meninas, eu peguei na cor C02, que é o claro 02. Ela colocou claro, médio e escuro. Então tem pra todos os tons de pele. Vamos prender a Fran, já? Que a gente já vai começar com base. A base da Fran chama Real Filter, que é tipo filtro real, filtro da vida real. E ela promete uma base mate de máxima cobertura, longa duração e ainda tem ácido hialurônico, que vai fazer o quê? Hidratar a sua pele. Vamos ver essa questão da máxima cobertura. Isso me faz entender que ela vai cobrir tudo. Eu paguei R$45,90. E eu achei os preços muito bons pra começar. Vamos lá. Deixa eu ver como que é o aplicador. Ó. Ah, ó, gente. Meu aplicador veio soltinho. Acho que é só encaixar assim. E tá tudo certo. Calma, louca. A minha pele é uma pele seca. Então antes da base eu vou ter que passar um hidratante, porque não funciona. Eu não uso base sem hidratante. Me sinto prontíssima pra usar. Vamos ver se a cor vai dar certo, gente. Eu acho que vai. Rebocasso. Olha isso. Socorro. Acho que até que eu passei muito. Vou espalhar com a esponja da Bru. Nossa. Olha a diferença, gente. Recém aplicada. Lá daqui com olheira. Eu tô acabada hoje, porque são nove da noite quase. Eu tô o dia inteiro trabalhando, gravando. Olha isso. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo na quarta. Vocês estão assistindo quinta. Quase que não sai o negócio. Vou esperar a base assentar e secar na pele pra ver se ela dá uma oxidada, se ela marca as linhas, se muda a cobertura. E vamos esperar. Olha só, gente. Ela não oxidou. Ela não esturricou. Ela não mudou de cor. Nada, nada, nada. Eu amei a textura que ela deixou na pele. Não é até o que tá todo mundo falando bem, porque assim, ela tem realmente um acabamento mate. Você vê que não é aquele mate que esturrica, mas ainda assim deixa um aspecto mais natural na pele. Vocês conseguem ver isso aqui que eu tô vendo? Olha o brilho que tá aqui, ó. Bem nesse meu ossinho. Tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês. Assim, ela tem uma cobertura boa. Eu diria de média pra alta. Eu não diria máxima. Que nem a base da Bru. A base da Bru, ela tem uma cobertura muito alta pra ser uma base fluida. Essa base aqui, quando você passa, você assusta. Mas depois que você espalha e ela dá uma sentada na pele, você vê que a cobertura, ela diminui um pouquinho. Mas assim, a sensação é de uma base super confortável que gruda na cara. E aí, o que eu vou fazer, meninas? Antes de passar a base deste lado aqui, eu já quero testar o corretivo direto na minha olheira. É o Stick Cover, corretivo de alta cobertura, acabamento natural e longa duração também. Eu achei bem usado da Fran lançar um corretivo assim. Porque, pelo menos eu, não sei vocês, não é um tipo de corretivo que me dá vontade de usar. Até por conta das experiências anteriores que eu tive com esse tipo de corretivo. Eu prefiro um corretivo líquido, que seca e tudo mais. Mas vamos ver, porque tá todo mundo falando bem. Vou passar ele aqui. Eu peguei também na cor C... Nossa, essa cor tá escura. C02? Socorro. Sim, também é C02. Ela é um pouquinho mais escura que a base, ó. Mas acho que vai dar bom. Sabe por quê? Porque ficou bem do meu tom da olheira. Então, ele vai camuflar bem. Eu paguei R$35,90. Achei o preço bem bom. E, ó. Vem mais produto aqui. É só você rolar. Tá vendo, ó? Vamos ver quanto vem de produto nisso aqui. Ó. Até aqui. Dá pra usar bastante, né? O bom desses corretivos, que se você é uma pessoa que gosta de fazer contorno e iluminação, você compra umas três cores. Um pra iluminar, um pra contornar, um pra corrigir. E tem a praticidade de só passar ele assim, direto. Ó. Vamos ver a espalhabilidade dele com a esponjinha. Olha, eu achei que pra um corretivo em stick, deu uma boa cobertura pras minhas olheiras. Não é boa, né? Não vou dizer boa. Mas, assim. Não cobriu tanto, né? Com uma camada de corretivo, pra minhas olheiras, não achei que cobriu tanto, tá? Porque eu tenho muita olheira, ó. Vocês conseguem ver bem o roxinho aqui, ó. Tá vendo? Olha que louco. Nossa, mas eu tô muito cansada também, né? Tá acabada a bichinha, toda detonada. O que que tá acontecendo? Vou passar aqui onde já tem a base, que eu acho que vai funcionar melhor. É um corretivo que você usar por cima, né? Às vezes ele misturado com a base fica bem mais bonito. E é o que eu imaginei mesmo, ó. Gente, esse corretivo, pra quem tem pouca olheira, eu acho que vai funcionar perfeito. Pra mim, tem muita olheira, não é o corretivo ideal. Ele não me dá uma alta cobertura. Mas pra ser um corretivo em stick, eu achei ele com uma consistência muito boa. Não achei ele muito pegajoso, sabe? O meu medo desses corretivos em bastão é ou ele ser muito duro, ou ele ser muito mole. E aí não fica bom. Mas, ó, com a base funcionou muito melhor. Ainda assim, a gente vê um pouquinho... Não sei se por que vocês estão vendo, mas eu consigo enxergar um pouquinho de olheira aqui. Mas é bem pouco, né, gente? Porque eu tô bem cansada. Então, vamos combinar aqui. De coloração, quase não tem olheira aqui. É mais a profundidade mesmo. Assim, primeiras impressões, achei legal. Mas vamos aplicar a base desse outro lado. Enquanto isso, gente, eu ainda não trouxe pra vocês o resultado do presente da seguidora aqui no YouTube. Mas no próximo vídeo, eu vou trazer duas de uma vez. Porque eu estou em débito... É em débito com vocês? Ah, né? Eu estou devendo vocês de trazer o resultado. Então é isso. No próximo vídeo que a gente tiver aqui, que não é gabob, tá? É vídeo de maquiagem. Porque os gabob a gente grava com antecedência. E no vídeo de domingo não vai ter o resultado ainda. Mas no próximo vídeo de make, eu já vou trazer o resultado da seguidora. E mostrar o kit que eu vou dar pra vocês, tá? A gente tá fazendo lá no Instagram. Também, se você tem Instagram, vai lá, engaja tudo no nosso publi, menina. Me ajuda. Porque essa semana a gente tá uma loucura de publi. Sério. Black Friday, a gente tá trabalhando muito, muito, muito. Ó, vocês conseguem ver a diferença de quando você recém aplica a base, ó. Como ela é mais clarinha. Ela tem a impressão de que tem uma cobertura maior. Mas isso é com qualquer base, né? A base, assim que se aplica, ela fica com muita cobertura. O negócio pega mesmo depois que ela seca. Eu vou passar pó só na região dos olhos. Porque eu não senti necessidade de passar no resto do rosto. Então, só pra selar aqui mesmo. Espero que não tire o corretivo, em nome de Jesus. O pó que eu tô usando é esse aqui, ó, gente. Lacri. Pó Universal da Simple Organic. Que eu tô testando e tem gostado bastante. Obcecada, chocada com essa pele impecável que ficou. A única coisa que eu mudaria aqui, minhas olheiras, que eu não gostei do resultado do pó com corretivo. Oi, gente. Agora que eu percebi que eu fui passar iluminador. E o meu pedido não veio iluminador. Eu coloquei o iluminador no carrinho. Deve ter dado algum problema. Na hora de finalizar, eu não vi que tava sem iluminador. Porque deve ter acabado no site. Chateadíssima. Eu vou usar esse aqui. Eu falei, nossa, vou pegar o iluminador. Eu falei, pera, eu comprei o iluminador da Fran. Não. Não me mandaram. Teve um problema na entrega. Eu acho que a demanda tava muito grande. E eles entregaram assim. Super atrasados, né? Era pra eu ter postado antes esse vídeo. Mas vamos lá. Ó, fiz aqui um contorninho. E vamos com o delineador. Que é a caneta delineadora pra olhos. Apenas. Eu gostei da pontinha dela. Que é bem fininha. É bem parecido com o delineador da Dylos. O Cat. Que é o meu preferido de caneta. Ele é muito bom. Ele tem essa pontinha bem finissíssima. Gente, é pretíssimo. Essa pontinha é finíssima. Lembra sim o Cat da Dylos. Mas esse aqui é mais fino na hora de aplicar. Gente, sinceramente, eu tô impactada com esse delineador aqui dela. É muito, muito preto. Muito preto. Muito lindo. Muito fininho. Fácil de usar. Sim. Gente, tô desacostumada com esse tanto de delineador. Olha que pretão, gente. Gente, o Gossip Gold, que é esse gloss lindíssimo. Pelo amor de Deus. Olha a embalagem disso. Olha a cor disso, na verdade. Acho que por cima... Ai, que lindo o aplicador. É igual o da Bruta Vares. A louca. E acho que por cima de um batom deve ficar a coisa mais perfeita. Eu vou passar na boca assim mesmo. Ai, que cheiro tudo. Cheirinho de babaloo. Tutti frutti. É aquele gloss que não deixa pegajoso, ó. Nossa, perfeito. Gente, não tenho nada pra falar mal assim. Nada, nada, nada. Pra falar mal não, né? Pra que eu não tenha gostado. Porque a Fran arrasou nessa linha. O gloss é maravilhoso. A base... Uma coisa que eu não fiz com vocês. Eu não selei o resto do rosto. Só a área dos olhos. Você sente realmente que a base tá grudada. Ela deixa o aspecto mara. Ó, vamos ver aqui se ela transfere. Olha isso, gente. Eu não passei pó. Olha isso. Bicho do céu. A base entra na pele. Gruda. Olha isso aqui. Chocada. Olha. Não transferiu na testa. Me conta aí se vocês já estão testando os produtos delas. Se vocês compraram algum. Qual que é o feedback de vocês. Porque assim, a Fran arrasou nessa linha. Eu estou apaixonadíssima. Eu vou continuar aqui maravilhosa. E vocês não esqueçam de deixar o like. E comentar. Engajar bastante aqui. Porque no próximo vídeo de maquiagem. Eu vou trazer o resultado da seguidora. Duas, tá? Dois presentes. Um beijo, gente. A gente se vê domingo no Gabob Panetones. Tchau!